Meu convidado Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, boa noite, bem-vindo. Olhamos para este montante que o Governo destaca para os aumentos na função pública e para o universo de trabalhadores do Estado. Será muito dinheiro, pouco dinheiro? Qual é a conta que faz? Eu creio que a conta está à vista de toda a gente. Não é pouco, é pouquíssimo. Se tivermos em consideração que o Governo disponibiliza 50 milhões para aumentar os salários, disponibiliza a administração pública, que há 10 anos não tem qualquer atualização, e ao mesmo tempo admite 850 milhões para o Fundo de Resolução, o tal fundo para cobrir despesas e dívidas da banca privada e, eventualmente, o Novo Banco, estamos aqui claramente numa situação em que o Governo opta, mais uma vez, nesta área por favorecer o setor financeiro, do que propriamente estar a encontrar soluções para o estabilizar a administração pública. E parece-nos que aqui o Governo tem de ir mais longe, inevitavelmente. A CGTP vai marcar até às eleições na rua esse protesto contra o fraco crescimento dos salários, como têm dito até aqui? É inevitável, porque inclusive os trabalhadores da administração pública já assumiram a realização de uma greve no dia 26 de outubro. A CGTP já também anunciou uma grande manifestação nacional para o dia 15 de novembro. Agora, na nossa opinião, num quadro em que se vai discutir o orçamento de Estado na Assembleia da República, é fundamental que o Governo tenha uma outra maleabilidade para ouvir os trabalhadores, quer da administração pública, quer do setor privado, bem assim como as nossas propostas. Porque aquilo que nós consideramos é que é possível ir mais longe. Desde logo porque não podemos continuar amarrados à opção da redução do adeus. O que é ir mais longe? Dê-me dois ou três exemplos concretos. Ah, ir mais longe, desde logo, é procurar encontrar uma outra solução para o aumento dos salários. Porquê? Porque nós estamos a falar de trabalhadores que há muitos anos não têm qualquer atualização dos salários. É um princípio constitucional que assegura a atualização dos salários. Segundo lugar, porque é fundamental que estes trabalhadores vejam reconhecido o esforço que fizeram ao longo de anos, em que nas alturas mais difíceis, tiveram uma grande dedicação a procurar encontrar formas de prestar um serviço público minimamente qualidade às populações. Depois, por outro lado, nós não podemos deixar também de ter em consideração o facto de, neste momento, ser necessário encontrar outras soluções que não aquelas que o Governo aponta. Por exemplo, o Governo diz que não há disponibilidade financeira para aumentar os salários dos trabalhadores da Administração Pública, para além daquilo que foi anunciado. Mas nós dizemos, até em a despesa má, ela está identificada, até não se toca, ninguém fala nas parcerias público-privadas que têm agendado cerca de 1,2 mil milhões de euros para pagar no próximo ano. Então, em relação aos suaves, então em relação aos serviços que são prestados por outras empresas privadas e que podiam ser prestados por trabalhadores da Administração Pública. Então, e nomeadamente, outro tipo de situações que existem. Isso não pode ser mexido. Pode, é uma questão de opções, porque a razão é que os trabalhadores são obrigados mais uma vez a serem sacrificados e porque a razão é que os outros que continuam a viver à conta do Estado não reduzem, nomeadamente, aquilo que tem a ver com os lucros que beneficiam deste serviço que prestam. Portanto, são estas as questões que hoje têm que estar em cima da mesa, que precisam de ser avançadas, que precisam de ser consideradas, até porque há uma outra razão que para nós é fundamental, é que a melhoria dos serviços públicos é indissociável do respeito e também da valorização dos trabalhadores da Administração Pública. E essa é uma matéria que tem que estar considerando. O governo diz que vai investir fortemente na saúde e que o Estado vai ter mais dinheiro para a máquina funcionar melhor. É uma ilusão? É verdade? Não, nós continuamos a pensar que se podia ir mais longe, porque continuamos naquela questão do déficit. Quer-se chegar aos 0,2% do déficit. Mas o déficit é um problema de fundo? Não, o déficit, quando está, digamos, controlado, não é um problema de fundo. Porque, por exemplo, em relação ao déficit, se nós fizermos um investimento hoje, o déficit até pode aumentar, mas o investimento que hoje fazemos vai ter retorno amanhã e, portanto, vai contribuir para ajudar a resolver problemas sociais e, simultaneamente, também a reduzir o déficit. Agora, temos que ver o problema não é só no momento, não é só no curto prazo, é também com uma visão estratégica de desenvolvimento dos serviços públicos e das funções de gestos do Estado a curto, médio e longo prazo. Porque nós não podemos esquecer... E acha que isso não acontece neste orçamento? Não há essa visão? Acho que é uma visão muito restrita, porque não é por acaso. Repare, nos últimos meses houve uma grande contestação na área da saúde, também na área dos transportes. Porquê? Em grande parte, por dois motivos. Primeiro, por falta de trabalhadores. Ou seja, durante o período da troika saíram milhares de trabalhadores. Claro, dentro de uma estratégia que o anterior governo tinha, era procurar esvaziar a administração pública para depois a seguir entregar uma grande parte dos serviços ao setor privado. Segundo lugar, porque o investimento que foi feito foi insuficiente, porque não teve em consideração a degradação dos serviços e, por outro lado, as necessidades óbvias das pessoas. Mas essas são duas bandeiras deste orçamento. O Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro há pouco diziam claramente, vamos investir na ferrovia, como nunca se investiu, e a saúde vai ter as contas equilibradas. Pois, mas é que o investimento na ferrovia, agora, isto vai ter só implicações do ponto de vista prático daqui a 5, 6, 7 anos. Mas mesmo aí, por exemplo, a CGTP já apresentou uma proposta ao governo que relativamente ao investimento na ferrovia, que é fundamental, que é indispensável, há anos que andamos a dizer isto, mas agora também alertamos os portugueses para outra situação. É que o governo já anunciou que vai adquirir cerca de 28 composições. Mas onde é que elas vão ser feitas? Qual é o emprego que vai ser criado? Qual é a incorporação nacional que vamos ter? Nós apresentamos uma proposta. Para estas composições já não é possível que a nossa proposta seja considerada, mas é para as próximas que, entretanto, vêm. Por exemplo, nós temos a EMF, que é uma empresa de manutenção de material ferroviário, que é uma empresa pública. Se tiver financiamento, se tiver investimento do ponto de vista do novo técnico, tem todas as capacidades e competências para, dentro de pouco tempo, começar a construir material circulante para a ferrovia. E nós perguntamos, não é importante? Cria mais emprego, cria mais riqueza, por outro lado, reduz as importações, reduz a dívida e, neste caso concreto, também ajuda ao Estado a dar um salto qualitativo no respeito aos serviços públicos. São estas as questões que hoje têm que ser discutidas, previstas e já agora planificadas. E aqui o governo tem que ir mais longe também do que está a ir. Hermano Carlos, obrigado por ter vindo a este esmalvojo, secretário-geral da CGDP, no dia em que é conhecido o Orçamento de Estado.